RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos estudar continuidade ao longo de um intervalo. E uma função é contínua em x igual a c, se e somente se, que eu vou utilizar este símbolo aqui, o limite da função f quando x tende a c é igual a f . E quando nós falamos dessa definição, nós vimos que era algo bastante técnico, mas que isso ficava mais fácil se nós tivéssemos uma ideia intuitiva do que está acontecendo. Basicamente, nós analisamos a função quando nós nos aproximamos do ponto pela esquerda e pela direita, e que se a função for contínua, então, quando pegarmos uma caneta e desenharmos este gráfico, o valor da função no ponto deve ser igual ao limite. Basicamente, para uma função ser contínua, quando nós pegarmos a caneta e desenharmos o gráfico, nós não vamos ter interrupções. E esta aqui é a forma rigorosa de escrever isso. Ou seja, você não tem um salto no gráfico, você não tem um buraco, você não tem uma descontinuidade. E com isso entendido, vamos discutir a continuidade em intervalos. Primeiro, vamos falar de um intervalo aberto, porque um intervalo fechado tem algumas coisas que devemos prestar mais atenção. E podemos dizer que f é contínua em um intervalo aberto, lembrando que nós utilizamos parênteses para representar intervalos abertos, e isso significa que nós não estamos incluindo as extremidades. Portanto, nesse intervalo, nós teríamos todos os valores entre a e b, mas não incluindo a e b. E isso só acontece se e somente se f é contínua em cada ponto no intervalo. Vamos fazer um exemplo para entender isso bem? Vamos analisar se a função é contínua no intervalo de menos 7 a menos 5. E olhando o nosso gráfico, nós queremos saber se f é contínua nesse intervalo aqui. Existe uma maneira não tão matemática de analisar isso, não é? Você pode pegar a sua caneta e começar aqui no menos 7 e ir descendo até o menos 5, e você vai ver que não há interrupção. E claro, se você quiser analisar isso mais rigorosamente, você vai precisar da lei de definição da função. Com ela, você vai ser capaz de fazer um teste. Você vai perceber que, para qualquer ponto desse intervalo, que o limite de x, quando ele se aproxima de qualquer um desses pontos, vai ser igual ao valor da função nesse ponto. Mas isso é difícil de se fazer quando você só tem um gráfico. É muito mais fácil utilizar uma ideia intuitiva. você analisar o gráfico, ou seja, você pode colocar a sua caneta aqui e ver que é possível caminhar por todo o intervalo sem tirar a caneta do papel. Portanto, a função é contínua nesse intervalo. Deixe-me marcar isso aqui, indicando que a função é contínua nesse intervalo. Vamos ver mais um exemplo? Vamos analisar a função no intervalo de menos 2 até 1. Esse intervalo é interessante porque o menos 2 está bem aqui. E como o menos 2 não faz parte do intervalo, inicialmente começaríamos a analisar daqui. E depois disso, você caminharia ao longo do intervalo. Ou seja, por esse ser um intervalo aberto, nós não estamos interessados nesse menos 2. Nós estamos interessados em números maiores do que ele. Portanto, nós começaríamos com a nossa caneta aqui e navegaríamos no intervalo até antes do 1. E como nós não precisamos retirar a caneta, isso significa que a função é contínua em cada ponto do intervalo. E por isso, ela é contínua nesse intervalo. Agora, vamos pensar em um intervalo onde a função não é contínua? Vamos pegar aqui o intervalo de 3 a 5. Bem, a função está aqui quando x é igual a 3. E a partir desse ponto, se quisermos chegar no 5, nós temos que caminhar nessa curva aqui até o infinito, chegando próximo da reta x igual a 4, que é o que chamamos de assíntota. E para continuar o gráfico, nós temos que tirar a caneta do papel e continuar aqui até chegar ao 5. Portanto, f não é contínua em cada ponto do intervalo e, por isso, a função não é contínua nesse intervalo aqui. Entendido isso, vamos aprender o que acontece com intervalos fechados? Ou seja, vamos analisar quando a função é contínua em um intervalo fechado a b. Esses colchetes aqui estão dizendo que a e b fazem parte do intervalo. E isso só é verdade se e somente se f é contínua em a b, ou seja, no intervalo a b, e o limite de f quando x se aproxima de a pela direita, ou seja, se aproxima por aqui, for igual a f e o limite de f quando x se aproxima de b pela esquerda, ou seja, se aproxima por aqui, for igual ao f . Basicamente, isso aqui está dizendo que o limite da função quando você se aproxima pelo lado é igual ao valor da função naquele ponto. Então, por exemplo, se nós pensarmos no intervalo fechado de menos 7 até menos 5, é bem intuitivo que se você começar desenhando a função aqui, você consegue navegar pelo intervalo sem tirar a caneta do papel. E sendo o menos 7 o extremo da esquerda, esses valores aqui não fazem parte do intervalo. Mas isso não quer dizer que a função não seja contínua no intervalo. Isso porque você utiliza o limite da direita em relação a ele, ou seja, o limite da direita é igual ao valor da função. E, analisando esse segundo ponto, o limite pela esquerda é igual à função, mesmo que não seja definido aqui. Ok, vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos analisar se a função é contínua no intervalo de menos 3 até menos 2. Então, eu pego a minha caneta e começo a desenhar um intervalo aqui. E vou até o menos 2, que faz parte do intervalo. E se você tivesse uma lei de definição, você poderia provar analiticamente que o limite pela direita e o limite pela esquerda são iguais ao valor da função em cada ponto. E, claramente, a função é contínua em menos 3. Mas, nesse ponto aqui, o limite bilateral não existe. Ou seja, quando estamos nos aproximando pela esquerda, parece que a função está se aproximando de zero. Mas, quando estamos nos aproximando do menos 2 pela direita, a função está se aproximando de menos 3. Mas, mesmo que o limite bilateral não exista, nós estamos confortáveis em dizer que essa função é contínua nesse intervalo, porque o limite quando a função se aproxima pela esquerda existe. Ou seja, à medida que você vai se aproximando do ponto pela esquerda, você vai se aproximando do valor da função. E, por isso, podemos dizer que a função é contínua nesse intervalo. E, por fim, será que a função é contínua no intervalo de menos 2 até 1? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar nisso sozinho. Vamos lá, então. Nós estamos analisando o intervalo de menos 2 até 1. E observe que o menos 2 é o limite inferior. Então, será que isso aqui é verdade? Ou seja, será que o limite, quando estamos nos aproximando pela direita, é a mesma coisa que o f de menos 2? Não. E observe que conforme nós vamos nos aproximando desse ponto, parece que a função vai se aproximando de menos 3. E f de 2 é igual a zero. Portanto, o limite não é igual ao valor da função no ponto. Ou seja, isso aqui não acontece. Portanto, não podemos dizer que a função é contínua nesse ponto. Isso faz bastante sentido, não é? Se você pegar aqui a sua caneta e começar nessa parte aqui do intervalo, nesse extremo, para continuar caminhando sobre o intervalo, você vai ter que tirar a caneta do papel e continuar dessa parte aqui até chegar ao 1. Ou seja, tem uma interrupção. Por isso, a função não é contínua nesse intervalo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!